olá sejam todos bem vindos a mais um vídeo olha que maravilha que está essa julio cesar quantas flores quanto perfume isso daqui é uma maravilha pessoal muito linda mesmo eu não poderia deixar de registrar com vocês olha que ainda tem uma vagem aqui está quase pronta para colher mas hoje eu quero falar pra vocês que estou muito contente aqui ó com o meu pé de maracujá sabe que eu adoro quando tem um pedacinho de terra já vem as idéias de plantar né pessoal gosto muito de plantar verdade já estou com maracujá aqui que nasceu já tem que estar quase dando para colher ó e o outro que tá ali ó e tem outro aqui embaixo olha 3 já e eu tava preocupada porque eu não tinha visto é mamangaba aquela abelhona grande acho que é mamangaba né nome e eu não tinha visto aqui ainda e hoje eu fui olhar eu vi que elas estão ali fazendo as polinização das flores porque tem muita flor eu tinha visto algumas que estavam ali ó naquela flor estavam ali acho que ela já foi embora porque tem muitas flores para serem polinizada aqui por cima então eu espero que a gente vai ter bastante maracujá aqui porque ele tem dado bastante flor e as polinizadoras já estão fazendo o trabalho dela uma vez eu plantei um lá na minha outra casa e não tive prazer de ter maracujá acho que não tinha não tinha polinizadora né eu não sabia e não tive agora nesse aqui eu já tô conseguindo olha que lindo que ele tá e também eu deixei aqui porque ele faz sombra que a tarde e é bom porque tem feito muito calor agora o calor começou a tá aí embora a ir embora dissipar né nós estamos entrando no inverno já aparece aqui tá calor ainda mas as temperaturas já baixaram e tem previsão de fazer já 13 graus mas acho que depois da manhã então já tá amenizando pessoal o calor aqui no paraná e outro que eu quero mostrar aqui ó esse pé de pé de mamão que nasceu aqui eu plantei ele nem vi que ele tinha crescido quando eu vi ele já tava grande assim ó e olha como já tem frutos olha que lindo então o mamão e o maracujá tá garantido por isso que é bom ter um pedacinho de terra pra plantar e aproveitar dar uma voltinha aqui a minha galinha coloquei ela aqui dentro ó porque a bichinha chocou olha ali só que de cinco ovos só nasceu um bichinho ele é brabinha danada não teve muitos dessa muita sorte dessa vez não deixa eu ver se eu vejo pintinho aqui um único olha lá pessoal olha ali ele olha que lindo eu acho que essa chocada ela só vai ter ele olha que está espertinho já eu olhei os ovos ali e não vi parece que não vai nascer mais nenhum mas tá bom o importante que ela teve esse dali não perdeu 21 dias que ela ficou aqui no ninho né olha que faceira que ela tá é a terceira chocada dela a primeira ela teve dois a segunda ela teve cinco e nessa agora nasceu esse um ainda tem ovo ali embaixo mas eu não tô acreditando que vai nascer não olha que graça minha vem cá titico titico ai que lindo é muito bonito olha só pessoal eu acho que ele já tá com fome quer comer comidinha quer come comidinha já faz 24 horas que ele nasceu e ela não sai do ninho porque tem um ovo ali ainda e eu tô deixando mas se não nascer até amanhã eu já vou tirar eles dali porque ele já deve tá com fome ó olha ela chamando ele para comer tá vendo pessoal olha tá com fome já deve tá com sede né então a gente tem que cuidar isso não pode passar muito tempo ó vai derramar derramou a comidinha ali ó eu vou deixar ele comendo lá ó vai comer deixa ele comer depois eu faço uma limpeza é muito bonito ver os bichinhos nascer eu quero aproveitar e mostrar a bananeira que eu plantei aqui achei que nem ia pegar ó e eu nunca nem molhei ela e olha o tamanho que ela tá eu trouxe uma mudinha pequena lá da minha sogra olha só o tamanho já tá enorme e quem sabe vou até poder comer alguma banana dessa bananeira também né quem sabe aqui eu tenho um pé de figo ó tá cheio de fruto ó todo ano ele produz só que tá lá no alto acaba caindo aí eu nem tenho colhido direito e esse cantinho da galinha e esse cantinho da galinha continua assim ó igual elas estão aí tranquila vivendo a vidinha delas né teteca olha só essa fada inclusive eu vou ver que hoje eu não colhi ovo vou ver se já não tem ovo aqui para colher aqueles ali são ovo que eu deixo aqui são de gesso para ela estimular ela botar hoje ainda não botou ó a carinha dela você tá vendo é mexer no seu ninho né você tá vendo é mexer no seu ninho safada vem cá vem vem cá vem cá vem então é isso agora eu estou aqui pensando pessoal o que é que eu vou fazer com esse canal que eu criei de rosa do deserto porque eu quase não tenho gravado mais nada para você tem mais muito assunto porque acho que eu gravei já assuntos de tudo nesse canal a respeito de rosa do deserto tem uma playlist completa que eu dou várias dicas a respeito de como cuidar da rosa do deserto replantio combate de pragas podas polinização então eu tenho tudo aí no canal quem estiver chegando agora dá uma volta lá atrás que você vai encontrar algum vídeo que você esteja interessado então tô pensando o que eu vou fazer com esse canal daqui pra frente é para que ele continue porque eu tenho deixado ele muito tempo parado tenho parado de fazer vídeos então eu tô pensando em colocar outros temas gravar algumas coisas sobre a minha vida minha casa minha rotina porque eu já perdi o foco das rosas do deserto assim de gravar coisas que eu já fiz entendeu pessoal eu tô numa lida com isso não sei não sei como agir sabe Porque a gente, eu não sei, eu não tenho o dom de repetir E o que me falaram é que o certo é você sempre ir falando as mesmas coisas Porque novas pessoas vão chegando, novas pessoas vão achando vídeos E vídeos passados, eles não tem muitos views mais E o YouTube também não anda entregando direito o conteúdo Está bem difícil trabalhar no YouTube Então às vezes você se esforça, faz um vídeo É até bem relevante, com bastante informação Mas ninguém assiste Acaba que o vídeo fica com 50, 100 visualizações E cai no esquecimento E para a gente que produz, é triste isso Então pessoal, eu estou estudando o que é que eu vou fazer Que rumo vai tomar esse canal E por enquanto eu tenho deixado assim Sem postar muito, mas de vez em quando alguma coisa Eu venho ali e posto para vocês Enquanto eu tiver rosa do deserto, eu sempre vou estar falando delas Mostrando, dando alguma dica Mas eu também quero, gostaria de gravar mais para vocês Gravar mais vídeos E eu tenho que achar um jeito de fazer isso Então agradeço a você que está sempre aqui no vídeo Aqui no canal já há anos comigo Você que sempre está dando like, compartilhando Isso é muito importante E deixar uma dica aí de algum vídeo que vocês tenham interesse Algum conteúdo Para que eu possa fazer, gravar para vocês Um forte abraço a você que me segue Obrigada pelo carinho, por estar aqui comigo E aos que estão chegando Obrigada pela inscrição E um forte abraço E até o próximo vídeo